Salve, meus queridos Zez, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé Careca Empolgadão E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé E eu tenho que fazer essa intro aqui só pra manter um padrãozinho Se você não viu tudo que eu falei, expliquei de como vai ser Esse react desse álbum maravilhoso, cheiroso e gostoso do Gabriel Mano, tá lá no primeiro vídeo, velho E lá tem uma das músicas que eu já tinha falado que é a Tachuchu, que é Heisenberg E realmente o que eu falei lá aconteceu Cada uma das três músicas que eu falei vai ser incrível Vai ficar uma em cada separado de combinho de três Porque aqui tá a segunda, mano Meu malvado favorito Ah, velho, só vamos Só vamos, que é meu malvado favorito Rei do crime E qual que é o último, mano? Esqueci qual que é o último Ah, velho, dane-se Mudei de ideia, dane-se não, é o Bane É porque eu fui lá ver, aí eu voltei Tadinho do Bane, né, mano? Pecado do Bane Ah, vamos que lá aí, um, dois, três Vai, Gru, vai, Gru Manda pra nós um... Ah, com produção do Cobra Não posso esquecer do cara, pô Pelo amor de Deus, vai Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? É boa Bom, só tem um jeito de descobrir É ótimo Já coloquei até Aí lá vem Lá vem o cara que vai pegar a lua, mano Vai, diz-me pros seus pais Que eu nunca fui bom demais pra você Vai, o que eu quero é paz Aprender um pouco mais a viver Sozinho aprendi que as pessoas só querem Só gasto energia, não sentem na pele A vida é uma prova difícil, um teste Quem vai falar pra mim que essa merda não é uma série Eu filme suspense no ar O peito aperta, falta ar no pulmo pra falar Tristeza entalada na garganta é pior Com a tortura, o coração tá machucado Mas eu não posso chorar A vida é um rio, o caminho da morte Eu não levo a mulher esse dinheiro Só levo a mim mesmo Tenho que perdoar meus erros Pra enfim conhecer o caminho que mereço Até quando eu vou fingir que eu tô feliz O que aconteceu comigo Você me odeia e me ama ao mesmo tempo Eu sou o clube Eu sou o malvado favorito 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 Nossa, que lindo, cara Eu já tinha aquele meme Eu vi um desenho que me inspirou hoje Falava que temos que aceitar Que estamos morrendo Aprendendo sempre a se conhecer Sem entender quem nós somos Por dentro e por fora Sou mais uma casca que toda hora chora Nem todo mundo aprendeu Dessa forma e na balança O passado pesa mais do que o agora Mas eu já me conheço Há tanto tempo Bailo Caraca, ligaram, Gabriel Obrigado Eu sou o clube Eu sou o clube Esse é o malvado favorito Esse é o malvado favorito Nossa, parece que eu apontei o dedo Continuar isso aqui Que tá maravilhoso Com o rei do crime Com participação do Pablo Matheus e Pedro Alves Com produção do Young Bem V-N-X-M Eu acho que é melhor a falar assim Do que errar a pronúncia Eu sou letra vocês que falem aí Ah, vamos nessa 1, 2, 3, vai Será que essas músicas também são tão boas Se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir Link da descrição Arruma o bigode, arruma o bigode, mano Todos me desarrumando tudo Meu bigode tá ficando assim, ó Arrepia, eu já descobri Aqui na ponta do bigode Fala assim, ó O que que vai ser O que eu falei que era o Slender Que eu achei lá na primeira parte É o rei do crime lá na ponta do Tem grills, fuzil E tem dinheiro pra alugar o malambol Esse cara paga de malandro Vai acabar se machucando Todos sabem que cê tá blefando Não é do corre, só anda com os manos Vossos bandidos ficam se acabando Você não é o rei do crime Você não é o rei do crime Você não é o rei do crime Do crime, do crime Farsa, farsa Junta sua cã aqui Bata Bica de bandido E cansa Não é o rei do crime Crime, crime O rei do crime Crime, crime É que eu sou isso, aquilo Mato e eu tiro, porra Vocês não são nada disso É que você não vai brincar de polícia Ladrão em vez de ficar na internet Só pagando de bandido O tanto de família que sofre a vida toda Porque o trafico de drogas Olha o fundo Isso é real? O que você não sabe se no fim da tarde você volta a ver Vários que perderam a juventude por ter aprendido Errado, diferenciar amigo de inimigo O que você faria se alguém tivesse na sua casa fardada Tirasse no seu filho O crime não é divertido Não é, não é Você não é envolvido Não é, não é A gente paga pra viver E tem gente que nem tem casa Moro no país onde tudo custa caro Por isso eu falo que crime é um assunto delicado Tem bandido na favela Bandido no senado Eu vivo numa guerra Tiro-me Aí você falou tudo Divido essa terra com bando de otário Que acham que tão atuando no filme Você não é o rei do crime Você não é o rei do crime Pra dar aquela acordada, mano Pai, rei do crime Do crime Farsa Parar de me chamar de Farsa Junta a sua gangue Farsa Carigar de bandido E Caça O rei do crime Crime, é crime O rei do crime Crime, é crime Passa vontade, é uma bosta O olho da minha mesa cheia de lágrima Filho, eu não posso comprar agora Doir no coração de uma criança Que cresceu no meio do crime Só que eles amam roupa foda Os caras conheciam outros caras que ficavam de pistola Esperando os amigos na porta da escola Com eles não me envolvo, mas se um dia me roubarem Bato rádio, não importa onde eu acho na hora O meu primo escolheu o lado mais fácil Roubo a própria família e hoje mora dentro de uma gaiola Nessa mesma família que tem bandido também tem polícia E agora? Olha a letra desse cara, mano! Gabriel, eu já te achava foda Agora então, irmão? Mano, essa foi Essa é pra pensar, velho Refletir Caraca, Gabriel Essa foi foda Depois dessa crítica Maravilhosa E que som incrível Sobre o Rei do Crime Desse álbum Que pra mim já tá Se parasse aqui Já era uma das melhores Dos melhores álbuns que eu já escutei, mano Quesito música O rap brasileiro, tá ligado? Da música realmente Irmão Tá insano E vamos agora continuar Porque tem mais quatro, velho Essa aqui é a última Desse escombinho Como é que eu vou chamar, mano? Desse segundo pack de três sons, mano Que é o Gabriel Rodrigues Bane Produção do Karim Said Eu já nem... Só quero ver o que vai sair daqui, mano Um, dois, três, vai Será que essas músicas também são tão boas Se você não escutar no YouTube? É ótimo, mano Só tem um jeito de descobrir Link na descrição Já em troco, o Pianão Noite escura Engota Sem lua Dentro de um bar Um copo de veneno na mão Ah, ah, ah Nem sei por que eu bebi Isso não é mais tato Sem coração Eu não sou o herói Manda só o vilão Calma Última chance Meus bandidos faz chover Meteoros de chakra Cês bem figurante Nessa guerra ninja E eu meio madara É que tá no sangue O veneno potente Mas letra é o que ranja Opa Eu sou o bem nesse fogo Que quebrou a coluna Do Vajma Nossa, pegou? Vai, vai Pô Madara É que tá no sangue O veneno potente Mais letal que naja Eu sou o bem nesse fogo Que quebrou a coluna Do Vajma Por ser, gang Manda vão comigo Até eu colocar máscara Em mão Minha cabeça Vai explodir Aqui dentro da solitária Ninguém me fala Como eu vivo Minha vida Não importa quem Eu sou Somente o que eu vou usar Tenho exato Olha esse beat Por isso, por isso vou me venenar Nunca sou, peça, abracei Pop seguidores, essa lei Pontes como folhas eu queimei Sangue de trás trotes derramei É lixo que esses fichos pedem Nem isso que meus fichos querem Pensa mesmo Os fichos dos fichos querem Muito mais, muito sangue na pele Calma, última chance Mesmo onde te faz chover meteoros de Chakra Vocês meio figurante Nessa guerra ninja Eu meio madara Maluco, mano É que tá no sangue O veneno potente Mas é tal que naja Não teve uma Até agora não posso falar Que ficou Todas Todas Só vai Eu meio madara É que tá no sangue O veneno potente Mas é tal que naja Eu sou o veneno O veneno potente Mas é tal que naja Eu sou o veneno Coluna do bate Pode me chamar de lei Depois ambos mandos O veneno potente Ao veneno potente Não se for veneno Mano, e eu nem sei O que eu vou escutar depois de ter escutado Isso aqui, velho Já era, o álbum, vou escutar Vou decorar acho que tudo Fácil, fato, fácil Fácil fato também Mano, vamos pro último pack de 3 Vamos embora, velho, muito obrigado por você ter ficado aqui Se você só viu esse aqui e não viu o outro E nem o que eu vou postar, quer dizer O que eu vou ver agora, mano, você entendeu, velho Vê tudo, vê tudo, velho, tá muito bom E falou Fui Nossa, já começou Eu sou cru